O que teria acontecido com este aeromodelo que caiu logo após a decolagem? O assunto do nosso vídeo de hoje é flutter e uma análise melhor do que poderia ter acontecido com este extra 330. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo É Assim. Vocês já conhecem a loja Aeromodelismo É Assim? É lá onde você encontra todos os produtos oficiais aqui do canal, inclusive esta camiseta aqui que muitos me pedem, que eu uso para gravar todos os vídeos, que eu vou para a pista com ela também. Então se você ainda não conhece, é loja.eromodelismoéassim.com.br. E o nosso tema de hoje é sobre este vídeo que eu tenho certeza que vocês assistiram. Este vídeo rodou muito o Facebook, o WhatsApp, demais mesmo aí, digamos, no último mês ou nos últimos dois meses. E muitas teorias surgiram ao redor disso. Então aqui eu parei para fazer uma análise segundo o meu ponto de vista, apenas assistindo o vídeo. Então lembrando, eu não conversei com o piloto, eu não tenho conhecimento sobre o aeromodelo em si, né, o aeromodelo em específico. Eu estou fazendo apenas uma análise do que poderia ter acontecido baseado no vídeo. Beleza? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é flutter. Flutter não é nada mais do que uma ressonância de uma superfície de comando ou do avião inteiro, qualquer coisa assim. E ressonância, falando de uma maneira um pouquinho mais complicada, mas eu já vou tentar explicar melhor, é quando a frequência de excitação daquele objeto, ou seja, a frequência que perturba aquele objeto, é a mesma frequência de ressonância daquele objeto. Ou seja, ele começa a vibrar e cada ampliação vai acontecendo um movimento que aumenta. Ou seja, aquela vibração vai sendo ampliada, ampliada, até o total colapso da estrutura. Um evento de ressonância muito famoso foi a queda desta ponte que eu estou mostrando aí para você. E além disso, é muito comum que isso aconteça em aeronaves, até em alguns ensaios, para se entender melhor esse fenômeno. Então dê uma olhada neste avião voando, o que acontece com o flutter. Chega a tremer tanto que dá medo. Flutter não é uma coisa bonita de se ver e realmente é um efeito muito destrutivo. Agora que vocês já entenderam qual é esse efeito, vamos partir realmente para o vídeo. O que pode ocasionar o flutter? Um dos motivos que pode, um dos, entendam bem isso, é alguma coisa com folga. Então, por exemplo, sabe aquela lincagem do seu aileron, do seu profundor, que flamba? Você vai lá, mexe no comando, a lincagem mexe, mesmo com o servo paradinho. Sabe aquela sua asa que torce? Aquela sua asa que está com o chapeamento um pouco descolado, uma entelagem um pouco solta, qualquer coisa nesse sentido, tudo isso pode gerar flutter. Quando você tem uma estrutura muito rígida, a probabilidade de que aconteça um flutter é muito menor. Mas lembra que eu disse que esse é um dos fatores? Em aeromodelos acrobáticos, é muito comum que o simples vão, aquele buraquinho que tem ali entre a asa e o comando, ou entre o estabilizador e o comando também, seja profundor, seja leme, aquele vão sendo grande, também pode ocorrer flutter. Por isso que é bom sempre deixar o comando bem grudadinho na asa, com o mínimo de vão entre eles. E uma das soluções para isso é colocar como se fosse um pedaço de pet, como se fosse garrafa mesmo, mas uma placa reta, por cima do comando para vedar, para fazer um caminho reto para o ar não entrar ali dentro e turbilionar. E tudo isso pode levar ao flutter. Se você está gostando desse vídeo, a primeira coisa que eu queria pedir para você é deixar o like aqui embaixo. Então, desce ali, senta o dedo no botão de like se você está gostando. Se você não gostar desse vídeo, pode dar um dislike que eu vou entender que vocês não querem assistir mais vídeos como este aqui. E claro, se você quiser ver mais vídeos ainda, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que nós temos vídeos mais do que semanais. Temos vários vídeos por semana para você que é apaixonado por aeromodelismo. E o principal ponto da análise, agora já explicando tudo isso aí para vocês, realmente entrar nessa questão do vídeo, é que não foi só o aileron que teve flutter. Se você observar bem, toda a asa entrou em ressonância. Porque quando acontece com o aileron, você vai ver a asa parada e só o aileron se mexendo atrás. Se você observar bem nesse vídeo, toda a asa entrou em flutter. Ou seja, não é problema de lincagem, não é problema de vão entre um comando e outro, não é problema de comando mole, né? Sabe aquele comando que é tão comprido e fininho que ele fica oscilando? Também não é nada disso. Apenas para lembrar, um segundo ponto aí, é que o flutter, ele geralmente acontece em alta velocidade, mas não é somente em alta velocidade, tá? Tanto que muitas vezes você vem num rasante, assim, com um avião bem grande e tal, full motor, bó, aí você vê o comando começou a tremer, qual que é a primeira atitude que o piloto toma? Corta o motor e cabra o avião, né? Coloca ele para cima para ele perder velocidade o mais rápido possível. Mas não é só em alta velocidade que isso acontece, tá? Também pode ocorrer em baixa velocidade, mas é claro que em baixa velocidade é menos provável que isso aconteça, porque a frequência do ar que está passando ali também é mais baixa. E o flutter está relacionado diretamente à frequência de ressonância do objeto. E um dos pontos que poderia ter levado a esse problema no aeromodelo era uma questão estrutural. Digamos que a estrutura da asa não estivesse tão boa assim, então, sei lá, descolou um chapeamento, a asa está meio mole, rasgou monocote, por isso aconteceu alguma coisa ali. Eu diria que isso é o menos provável. Primeiro, porque aconteceu nas duas asas exatamente ao mesmo tempo. E segundo, que uma pane dessa estrutural, geralmente, é fácil de ser detectada. Então, você vai desmontar o avião, você puxa pela asa, ou você vai montar, né, coloca a asa no avião, você vê que a asa está solta, que acontece alguma coisa assim, né? Ainda mais pela velocidade ali ter sido bem baixa. Então, eu não imagino que tenha sido isso que aconteceu. Pane estrutural pode acontecer, mas eu diria que é o menos provável. E o motivo que eu acho que é o mais provável é que a asa estava solta. Pela velocidade do avião, já tem a vibração do próprio motor ali, as duas asas entraram em flutter de maneira muito sincronizada, né? Foram as duas ao mesmo tempo. Então, eu acho que, muito possivelmente, o piloto não pôs o parafuso na asa. Vocês podem pensar que é algo nosso, como que ele esqueceu isso? Mas é algo que pode acontecer, tá? Eu nunca vi algum aeromodelo soltando a asa assim na pista, mas já ouvi casos com acrobáticos, Giant também, da pessoa taxiar, chegar na cabeceira, virar o avião, alinhar, né, pra decolagem, e as duas asas caírem assim. Então, assim, isso é possível e realmente pode ter acontecido. Agora, dizer se foi isso ou não, realmente só o piloto, se ele quiser dizer, né? Porque eu diria que esse erro é um erro muito grave, então talvez ele não assuma. Não conheço o piloto também, muito provavelmente não é brasileiro. E o que acontece com o flutter, né? Como é uma vibração muito agressiva, ele acaba destruindo muito o seu aeromodelo. Então, por exemplo, se dá flutter no seu aileron, pode ser que a engrenagem do servo quebre, pode ser que a lincagem quebre, pode ser que o horn quebre do comando. Então, assim, tudo isso pode ocasionar uma destruição muito grande no aeromodelo, e é isso que eu imagino que tenha acontecido. Aconteceu um flutter por causa da asa solta, e acabou destruindo os comandos de aileron, sei lá, seja desconectando uma extensão que não tinha trava, que não tinha nenhuma proteção, seja quebrando engrenagem, seja quebrando alguma coisa da lincagem, e o piloto ficou sem o comando de aileron. Tanto que você pode ver, depois que ele decola e teve o flutter, o avião guina para a direita e entra no chão. É possível salvar? Com certeza. O aileron é muito importante para se voar aeromodelo, mas não é essencial. Você pode compensá-lo com o leme. Agora, é fácil salvá-lo? Com toda certeza não. Principalmente pelo fator surpresa. Se você sabe que está sem aileron, você sabe que aconteceu alguma coisa, você tem tempo de reagir, é mais fácil. Mas agora, imagina, você ali numa decolagem, acabou de dar motor, do nada, a asa começa a chacoalhar, chacoalhar, seu avião guina para a direita, você dá comando de aileron, e o avião não responde. Nesse meio tempo, o avião já caiu. É tudo muito rápido. Então, imagino que seja isso. A pane de aileron causada por um flutter, que foi causada por uma asa solta, que levou o avião a cair sem ter comando de aileron. O restante, eu imagino que esteja funcionando. Claro que também pode ter tido problema, né? Mas eu queria também ouvir você. O que você acha que aconteceu nesse vídeo? Você realmente acha que foi flutter? Ou foi alguma outra coisa que eles ocasionaram? Será que foi na asa inteira? Será que foi no aileron? Qual é a sua análise sobre esse acidente? Vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários. Nos vemos por lá. Espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo especial aqui para analisar mais uma lenha. Nós já temos outros, tá? Vou deixar a playlist aqui em cima para vocês assistirem. Porque o modelismo é assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.